Há algumas situações e webmadas também. Vamos ver o que é que o Rampolha nos pega. Sai na pinta, Danilo Rampolha, frente a frente com o Nelson Filipe. Consegue fazer o quinto golo para a equipa do Benfica. Danilo Rampolha com uma grande picadinha a procurar o lado da lupa do guarda-redes, que é um lado sempre muito difícil para o guarda-redes poder fazer a mancha ao avançado do seu rei familiar a fazer o quinto golo para as águias. Perfeito. Grande gol de Cancela, jogada das suas 5 a 2 ao D5. É um belo gol. Cancela Show, praticamente, a tante schiaccia, algo de... Quarto de final, a forza do gol, clamoroso. E forse Raffaele Santander, é um barato que sim. Duas gols e três, clamoroso. E agora, Andréu Buñon, baixo palo, lança Xavi Costa, detiene Andréu Buñon, segue Xavi Costa, a segunda si, chega o gol, 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 e Xavi Costa... Ma no, c'è Scampo pronto, ancora Domenico Illuzzi, ancora c'è Scampo, la respinta di Domenico Illuzzi e trova il gol del 2 a 0. Nel momento c'è anche Campor che chiede, in questo momento, la regia del ma... Ma ho dei dubbi, ho dei dubbi, perché da qua, no, no. Da dietro forse abbiamo un'immagine migliore? Ah, è molto, molto... Sembra bastone, però. Sembra bastone. Buono, il buono è... Buono, il buono è... Calcela, calcela, attenzione, Koi, Koi, e trova il gol! Marcoi, Marcoi, gran giocata di Marcoi! Al 21 e 52, si iscrive al registro dei marcatori, anche Marcoi... ...è, questo è un po' ...e tenta tirar un regno a ventura, do Caminho, a bola a segura, e gol! Galo, Galo, Sporting, gol! ...e trovare la posizione dei compagnoli, o Zé trova per Rubinho, l'alto esquerdo, tenta tirar un regno a segura, a bola a segura, e gol! Galo, Galo, Sporting, gol! Galo! 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 Agora o gol! Viene o gol e l'altra torceria dei Marcooattres! Gol Dioleui! Gol! E al golpeo! Cosa ha fatto? Calcela ha veramente sfidato le leggi delle cliquissime. Era Copernica, o Especchi pela Força. Dá! Agora, dobbia, a rivedermos, da Catanapo, na jogada, e, por isso, é um jogo de prestígio, ao 11.43, Cosa, Fatto Calzera. Aí, se torna, obviamente, a 3, quando estamos a 3 minutos, e há um discurso, um discurso, a trama da partida, e ainda vai, se não 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 vai! A GOLLEGAR! E 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 o dedos, é do Capitão, regarão na equipa, quando vão embora, e repanham à primeira, mas à segunda, a fazer o 6º novo da equipa do Benfica! E a GOLLEGAR! E a GOLLEGAR! Obrigado.